Esse instituto com certeza vai alavancar essa região porque a gente sabe muito bem da importância de um curso profissionalizante para uma região como essa, principalmente cursos baseados realmente na nossa realidade como a questão da mineração, como a questão da agroecologia então com certeza vamos sim ter um grande avanço aqui nessa região porque essas escolas, segundo as pesquisas nacionais, o magnífico reitor as escolas profissionalizantes, os egressos das escolas profissionalizantes 72% desses egressos das escolas profissionalizantes já estão empregados então com certeza esses jovens aqui terminando vai ter grande oportunidade de trabalho para que realmente a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso povo aproveitar e pedir a esses jovens, me dirijo a vocês estudantes valorize esse equipamento que vocês estão recebendo é o futuro de vocês e aproveitando também quero parabenizar e agradecer a essa mulher guerreira do nosso Curimataú essa mulher que estou começando agora na política, mas é uma referência para mim uma referência de luta, de guerra, que é Fatma Bezerra através de Fatma hoje estamos aqui sim, porque foi Fatma que realmente lutou para que esse campus de Picui viesse então Fatma, muito obrigada, Picui agradece a sua contribuição essa mulher do nosso Curimataú e esse momento, esse momento vai ficar para a nossa história vai eternizar para a nossa história um momento, um aniversário da nossa cidade na cidade do Comendador da Educação com esse momento tão maravilhoso então apenas agradecer a presença de todos vocês e dizer que é uma honra estar lá na Assembleia para que realmente a gente consiga consiga junto com esse governo com esse governo que tem compromisso como já mostrou, a nossa região através da mineração como é a preocupação do nosso governador porque a principal atividade aqui dessa região é a mineração e o governador já veio fazer sua visita a visita oficial para que realmente a gente tenha um grande pulo nessa região então muito obrigada e um bom dia a todos desculpa, primeiro, claro, quero aqui agradecer o convite a você ao professor João Batista e dizer que de fato tinha que fazer todo esforço como fiz para estar aqui no dia de hoje nós não estamos inaugurando apenas uma escola e uma boa escola técnica não é apenas isso nós estamos inaugurando na verdade e também, governador, é uma universidade e eu confesso que eu vim ontem para o Campina até anotei Nova Palmeira e fiquei exatamente assim de repente pensando claro que um momento como esse é um momento que nos traz muitas recordações é um momento que nos traz muitas lembranças eu confesso a Picuim a Nova Palmeira que eu nunca imaginei que de repente a menina nascida aqui em Nova Palmeira nascida aqui em Nova Palmeira de origem modesta de família humilde a menina que estudou a quinta série aqui na escola senescista de Picuim na década de 70 de repente essa menina estivesse hoje aqui na condição de presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e celebrando com vocês essa importante conquista eu tenho aqui o dever de justiça ressaltar a luta de todos vocês a luta inclusive do prefeito quando no governo do presidente Lula nós começamos essa luta pela expansão e fortalecimento da educação profissional do Brasil e não foi uma luta fácil infelizmente o governo anterior cometeu um equívoco muito grande o governo que antecedeu o governo do presidente Lula qual foi o equívoco? o equívoco foi na década de 90 ter mandado para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional naquela época aprovou uma lei uma lei que na prática proibia a expansão e a instalação de novas escolas técnicas do país Lula assumiu e a partir de 2003 nós começamos essa luta o presidente mandou uma nova lei para o Congresso Nacional a gente alterou a lei anterior e a partir daí começou a se desenhar o projeto para expandir a rede de educação profissional no Brasil e no Rio Grande do Norte nós tivemos um papel muito especial até porque um dos mentores desse projeto que hoje está no MEC e foi um grande colaborador do governo da presidenta presidente Lula e é um grande colaborador hoje da presidenta Dilma é do Rio Grande do Norte chama-se o professor Getúlio Marques I é do Rio Grande do Norte e portanto foi com ele que nasceu exatamente essa ideia de implementar esse projeto de portanto expandir a educação profissional no país como é uma área que eu atuo muito a área da educação que eu milito muito de repente o ministro e o presidente iam anunciar o plano na sexta-feira e quando foi na quarta-feira à noite eu recebo o telefonema do MEC e a pessoa me disse olha Fátima quero lhe dizer o seguinte tudo bem o Rio Grande do Norte você pedia sete cefetes está saindo seis mas a Paraíba só saiu quatro aí imediatamente eu disse Picuí disse infelizmente Picuí não entrou e aí claro que justiça não tem entrado Sousa né João Batista e as outras regiões eu digo e agora danado o que é que nós o que é que nós vamos fazer porque não tratava-se de pedir para tirar um e botar Picuí né Buba de maneira nenhuma tratava-se exatamente né da gente pedir para que fosse destinada mais uma unidade mas na verdade a pessoa que me telefonou telefonou de propósito né e eu disse olha eu vou embora para o MEC amanhã logo cedo é o dia que eu volto para o Rio Grande do Norte eu vou embora logo cedo lá para o MEC e fui cheguei lá 8h45 fiquei de plantão não deputado ministro hoje não tem agenda não sei o que não não quero agenda eu quero 5 minutinhos só 5 minutos eu quero com o ministro só para eu dizer uma coisa a ele 5 minutos eu não quero agenda eu fico aqui se for preciso eu suspendo meu voo mas eu vou ficar de plantão aqui que eu quero só 5 minutinhos ok e tive os 5 minutos que para mim foi o suficiente eu disse ministro muito rapidamente o senhor está anunciando amanhã um plano de expansão eu venho acompanhando até porque participando dessa luta no congresso e aqui no MEC e eu quero só lhe fazer um pedido é que para Paraíba o senhor o plano só está saindo 4 unidades e Picuí ficou de fora e eu queria fazer o pedido para que ao invés de 4 5 para Picuí entrar Picuí atende a todos os critérios que foram adotados para levar a efeito o plano de expansão e mais uma vez a região do Clube-Mataú foi prestigiada com o nosso campus aqui exatamente em Cuité que esse dia fique marcado nos corações e mentes do povo paraibano e do povo da região do Clube-Mataú de fato quando pela primeira vez aqui fizemos a doação do terreno eu estava com o trator aqui com o Verônica eu escutei alguém dizer o prefeito está doido eu acho que vai abrir um roçado aqui e realmente nós abrimos o roçado que é o roçado do saber plantamos esse roçado é bom que o governador saiba essa história que na simplicidade de fato ela economiza mas na verdade ela foi a grande responsável era só 4 meses para paraelos ela fez plantão dentro do ministério e conseguiu a quinta e fez a parte dela disse olha a quinta eu consegui não é que fosse de Picoí ela conseguiu a quinta unidade para que a gente pudesse concorrer nós não sabíamos quantas iriam ser inauguradas e aí eu vou contar uma outra história aproveitar para não esquecer governador o Picoí é muito barrista e quando a gente pode economizar com o nosso povo melhor ainda e eu quero em nome de todos que estão aqui o nosso reconhecimento a esse projeto arquitetônico daquelas duas jovens arquitetas que ali estão o único projeto arquitetônico que tem era da unidade de Picoí e o cidadão foi muito claro lá quando ele disse a única que pode ser licitada na Paraíba é esta de Picoí porque já tem o projeto não sei se essa cidade pode construir uma obra tão importante e bonita como essa eu fiquei chocado mas tive a oportunidade de voltar ao ministério e convocar para finalizar essa obra tão importante e que frute do trabalho de todos nós é Fábio então a sua luta com a educação Fábio não é de agora é de muito tempo eu conheço a sua trajetória e me permitam todos os senhores nós estamos divulgando essa revista de Picoí não para fazer promoção da administração mas para que cada Picoí possa fazer um comparativo de como a cidade está e isso é um motivo de orgulho para todos nós é evidente que eu não vou tecer maiores detalhes mas especialmente aumento na educação Fábio eu queria passar algumas informações para vocês os nossos professores estão aqui o IDEB quando eu assumi em 2005 era 2.2 baixíssimo na projeção que o governo federal fez para 2020 todos os patamares de 2013 nós já alcançamos em 2009 fruto de também um esforço feito pela administração para valorizar o que você sempre questiona eu não tenho nenhuma preocupação de tratar do assunto da questão do piso nacional porque sempre paguei acima o piso nacional é de 1.178 reais aqui um professor para 40 horas ganha 1.600 professora Fábio então é sinal que nós podemos pagar governador hoje é um dia importante para Picoí muito importante 107 anos de história na terra do comendador da educação brasileira o professor Felipe Guilherme que foi quem nos formou foi com ele que nós aprendemos a trabalhar por amor a nossa terra ele usava muito a força telúrica é que nos abastece diz que conhece essa virtude de solidariedade e não me diz fósseis se avançamos aqui alguns anos porque o município também fez o seu dever de casa e eu quero Fátima que você saiba que o reconhecimento do trabalho do presidente Lula eu fiz pessoalmente inclusive fiz questão até de dizer que era prefeito do PSDB e ele olhou para Haddad e disse tá vendo aí Haddad como eu sou bom para a oposição eu disse mas Dilma ganhou em Picoí eles também puderam eu quero que você saiba Fátima da luta que nós temos feito com os programas sociais avançamos muito governador Ricardo o município ganhou por duas vezes o seu município prefeito amigo da criança há um reconhecimento agora de gestão pública pelo banco Santander nós vamos receber um prêmio na cidade de Santander na Espanha isso é eu quero que o povo entenda que quando o município é premiado não é o prêmio não é para o prefeito não o prêmio eu compartilho com 730 funcionários que eu tenho com meus secretários com toda a equipe de trabalho que são eles que verem o serviço que são eles o que o povo